A Nintendo oficializou os rumores de um novo Nintendo Direct, hoje dia 12, revelando que a transmissão com novidades para o Switch acontece amanhã dia 13 de setembro às 11 horas da manhã no horário de Brasília. O evento digital deve durar cerca de 40 minutos e vai focar nos lançamentos no portátil da Big N, que chegou entre o fim de 2022 e começo de 2023. Entre os rumores estão a aparição de games da franquia Zelda. De acordo com a divulgação, a maior parte do Direct deve focar nos títulos que chegam até o inverno americano ou no nosso verão, que deve ser dezembro a março. Mas pode ser que tenhamos algumas exceções. Por enquanto não sabemos nada oficialmente do que pode dar as caras no evento, já que os últimos jogos do Nintendo anunciados já saíram, como Kirby e Splatoon 3. Entretanto, blocos recentes apontam que a Big N deve mostrar um port de The Legend of Zelda Wind Waker HD e Twilight Princess HD para o Switch. Ambos estavam somente no Wii U. Entretanto, as chances de The Legend of Zelda Breath of the White 2 aparecer são baixas, já que o game está previsto para chegar na primavera de 2023, no nosso outono, que vai de março a junho. Mas pode ser que um novo trailer ou alguma nova novidade seja revelada. O Nintendo Direct acontece amanhã, dia 13 de setembro, às 11 horas da manhã no horário de Brasília. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos muito boa noite, grande abraço e até. Tchau, tchau.